Música Zwei, drei, eins, zwei Oh, ja! Ach so, warte mal, ich habe angeschl Raphen Ja! Eins, zwei Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. You rockin' all my straight in. If I will shake you will get knocked. Into your scene and... Ah, ah, ah. Ah, ah. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Ah, ah. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Vamos! Andar! Hoje em casa com Sissi e Prantzl! Música Ai, Sissi! Prantzl, que eu vou te saldo! Que te amo! Que te amo! Que te amo! Que te amo! Música Música E por isso水 de pão. Ficou, que te amo! Ficou, que te amo! Ficou, eu vou te amo! Ficou, eu vou te amo! Ficou, eu vou te amo! Hum, super! Hum! Hum! O que é o que é o que é? Festa! Moga o Snorzler com vocês! Bom dia vocês, como todos os veem, esse jovem é o Snorzler! Alô! Alô! Let's have gang so much! Um monte! Everyday I see my mom Producing some socks Um monte Everyday I see the steam. As you're in front of me I see the steam! You're in front I see the steam! I see the steam! I'm from the front of me I see the steam! I see the steam! I see the steam! Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 Ative o sininho.